No capítulo 6, nós temos ali que Javé responde e agora ele vai resumir o discurso anterior e vai oferecer quase que um resumo de tudo o que aconteceu no relacionamento de Javé com Israel. E ainda Javé coloca suas intenções futuras para eles como povo e ele promete essa libertação e fala ainda que vai extorquir os egípcios e você percebe um Javé extremamente dominador, hostil e que vai fazer uma expulsão quase que furiosa dos escravos. Então, nesse versículo, primeiro versículo do capítulo 6, se você prestar atenção nas palavras de Javé, Javé está demonstrando que não vai ser uma coisa pacífica, que ele vai praticamente com todo o seu poder, com toda a sua força, quase que arrancar os escravos lá do Egito. Vai ser algo realmente violento. Esse é o tom daquilo que nós costumeiramente chamamos de libertação. Na verdade, vai ser uma chacina. No versículo 2, vai repetir a fórmula, eu sou o Javé. E essa fala, eu sou o Javé, é uma fórmula que é encontrada nos documentos antigos do Antigo Oriente, do Sudoeste Asiático ali, que em proclamações reais, pronunciamentos de monarcas, de divindades, quando fala, eu sou Sennacherib, eu sou, né? E isso serve tanto para monarcas quanto para divindades. Então, esse está em proclamações de tudo quanto é lugar no Antigo Oriente, tá? Quando o Javé fala, eu sou o Javé, ele vai repetir essa fórmula no versículo 2, no versículo 6, e ele vai constantemente repetir isso para que Moisés reforce a ideia de que ele é um pronunciamento de uma divindade, tá? 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 Tá?